Quando o Fernandinho voltou para o Atlético, ele volta campeão da Premier League, mais um grande título para o Fernandinho vestindo a camisa do Manchester City, inclusive eu estou doido para que minhas camisas do Manchester City cheguem logo, voltou com muita moral, um super campeão, um super líder dessa geração do Manchester City, um cara que viveu vários momentos desse Manchester City do Guardiola e foi muito importante, mas ele vinha de um grande trauma também, que para mim é um dos maiores jogos da história do futebol, que foi o jogo onde o Manchester City tinha vencido o primeiro confronto contra o Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões por 4x3, estava ganhando até os 46 do segundo tempo por 1x0 na casa do Real Madrid e muita gente vai lembrar dos dois gols do Rodrigo em basicamente dois minutos, um gol que acho que até o Ederson falha e outro gol de cabeça que é impressionante, foi um trauma muito grande para o Dinho porque existia uma expectativa muito grande em relação àquele Manchester City que jogava muito futebol e o Fernandinho na prorrogação ele ainda acaba perdendo um gol que basicamente classifica o Real Madrid, cortou as palmas, o Fernandinho chega no segundo pau e não consegue completar para o gol. E por que eu estou falando sobre essa virada? Porque eu acho que a derrota ela ensina, eu acho que a derrota no futebol ela é a melhor professora, a vitória, óbvio, é fundamental, te entrega casca e tudo mais, mas o próprio Atlético, eu acho que ele continua disputando, ele continua competindo, ele continua sendo esse clube acima da média porque ele aprendeu com a vitória, mas ele aprendeu com a derrota também. E eu acho que o Fernandinho ele tem esse jogo muito vivo porque vários jogadores do Manchester City já falaram que esse jogo foi um dos mais doídos, né? Você perdeu o controle do jogo sem saber como e na teoria você nem perde o controle do jogo, mas você entende que o futebol ele é completamente surpreendente e incontrolável. Um jogo de futebol ele é incontrolável. E para o Fernandinho isso é até uma afronta porque o Fernando ele é o cara do controle do jogo, né? Ele é o ritmista, ele é o cara que controla quando tem que acelerar, ele é o cara que controla quando tem que desacelerar, sabe? E o Fernando ele não conseguiu controlar aquele jogo contra o Real Madrid, acho que nem era titular, mas o Manchester City tinha vários outros controladores de jogo, o De Bruyne, o Bernardo, o Gundogan, enfim, mas esses caras todos eles não conseguiram controlar o jogo porque, assim, é uma frase que vai até um pouco contra o meu trabalho e que eu tento ser o máximo analítico possível, mas eu acho que no futebol quando é para acontecer, é para acontecer. E eu quero que nessa noite, se em algum momento o Fernandinho estiver vendo esse vídeo, eu queria nessa noite que o Fernandinho ele fosse menos controlador e ele apostasse mais nesse o que tiver que ser, será. Porque são nas jogadas do que tiver que ser, será, que o Real Madrid que era pior que o Manchester City se classificou. E eu acho que é nas jogadas do o que tiver que ser, será, que o Atlético, que é pior que o Flamengo, pode se classificar assim como o Real Madrid se classificou. E óbvio que eu não estou comparando o nível das equipes, mas estou comparando o cenário dos jogos. O Manchester City tinha vantagem, o Manchester City aumentou essa vantagem e o Real Madrid foi buscar. O Flamengo tem a vantagem, nada impede que o Flamengo abra o placar e o Atlético vai ter que buscar. E eu acho que é arriscando e não tentando controlar um jogo que é muito incontrolável, que eu acho que o Fernandinho ele pode ser esse cara. Porque o nível de assertividade do Fernandinho é muito alto. Quando o Fernandinho está em campo, o Atlético é um time melhor, o Atlético faz mais coisas melhores. Mas o Fernandinho, como eu disse, parece sempre estar no controle. E eu acho que o fato do Fernandinho estar sempre no controle do que ele vai fazer, ele tem esse nível de assertividade muito alto. Ele tem o jogo dele ali muito próximo a ele. Mas, primeiro que eu acho que a gente precisa de um Fernandinho mais protagonista do que ele era no Manchester City. Não só no Manchester City de 21, onde foi basicamente a despedida dele ali, onde ele já era um reserva, querendo ou não, mas no Manchester City de 18, de 17. Que eram times incríveis, times que conseguiram recordes absolutos. Mas tinham outros caras à frente do Fernandinho. O Davi Silva era mais protagonista. Enfim, outros jogadores. O Agüero era mais protagonista. Já teve o momento do Yaya Tchurri. O Fernandinho, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. O Fernandinho, ele é o melhor jogador do Atlético. Ah, Matheus Vitor Rocha, o Fernandinho é o melhor jogador do Atlético. Então, assim, como melhor jogador, fazer essas jogadas controladas, essas jogadas mais burocráticas, vai fazer ele, no final do jogo, ter estatísticas maravilhosas. Mas a gente precisa das jogadas incontroláveis. A gente precisa de um Fernandinho arriscando. A gente precisa de um Fernandinho fazendo uma tacada de golfe. O que é uma tacada de golfe? É aquela tacada que você tá na casa do chapéu e você precisa acertar um buraco quilômetros de distância de você. A chance é muito pequena, mas se você acerta, bicho, tu ganha dinheiro pra caralho, Tiger Woods, não tá milionário aí à toa. Então, o Fernandinho, ele precisa de tacadas de golfe nesse jogo. E eu preciso vender a KTO pra vocês, que vocês sabem que a KTO é a nossa parceira, vocês sabem que a KTO é a nossa patrocinadora, que a Recurge tá na tela pra levar vocês diretamente ao site da KTO. E eu trouxe uma odd pra ajudar, tá? Eu trouxe uma odd pra ajudar. Que eu acho que o Atlético toma gol. Eu acho que o Atlético leva pros pênaltis, mas eu acho que o Atlético toma gol. Então, a odd que eu sugiro aqui é que ambas equipes marcam. Sim. Assim como em Real Madrid e Manchester City, ambas equipes marcaram. Porque é um jogo muito caótico, é um jogo que muita coisa pode acontecer, é um jogo que em algum momento o zagueiro pode errar, em algum momento o meia do time adversário fazer uma jogada magistral. Então, assim, no caos, eu acho que o gol é sempre facilitado. Pra mim, partidas como, sei lá, Santos e Flamengo, que todo mundo exalta, elogia, pra mim é uma puta partida caótica. Como eu acho que vai ser esse Flamengo Atlético? Então, tô explicando pra vocês porque eu sugiro, e porque minha odd em foco é Atlético e Flamengo. Ambos marcam. É só ir você no menu, no lado esquerdo, botar ali Copa do Brasil, vai estar o jogo do Atlético e Flamengo. Beleza, rapaziada? Então, sigam minha dica. E vamos voltar a falar das tacadas de golfe do Fernandinho. Porque me vem muito na cabeça o último Atlético e Flamengo. Flamengo com controle absurdo do jogo no primeiro tempo, era outro nível de concentração, era outro jogador do Flamengo. Mas o Fernandinho, ele começou a arriscar. E foi numa primeira tentativa que o Fernandinho faz um lançamento e o Vitor Roque entende o lançamento, se antecipa e surpreende o Santos. Aí eu te pergunto, não era um lance simples? Não era um lance pra um cara que controla tanto o jogo acelera e desacelera, arriscar? Mas o Fernandinho arriscou. E deu certo. No segundo gol, um passe extremamente difícil pro Fernandinho achar o Kelvin cruzar, ter aquela confusão de Roque e Santos e o Eric fazer o gol. Mas foi mais um passe onde a chance do corte da defesa adversária era gigantesco e o Fernandinho mesmo assim arriscou. Então assim, o risco, ele aumenta a chance de você errar. Mas o risco, ele aumenta a recompensa. E o Atlético, ele não pode optar por ter qualquer recompensa nesse jogo. O Atlético, ele tem que optar pela maior recompensa possível. E pra isso, ele precisa arriscar na jogada mais complexa possível. Eu não sei se complexa é o termo certo, mas na jogada mais corajosa, na jogada mais que desafia o Flamengo. O Fernandinho é o cara pra gente desafiar o Flamengo. O Fernandinho é o cara pra gente botar o Flamengo numa situação de, cara, se eu errava e segundo os caras. Pô, eu não tava esperando esse passe. Então assim, o Fernandinho é o cara com a maior capacidade técnica pra incomodar o Flamengo. O Vitor Roque é muito bom, o Bento é muito bom, o Cristian é muito bom, o Vitor Beno é muito bom, mas a gente tá falando de um jogador diferente. A gente tá falando de um cara que construiu um legado junto com o Pepe Guardiola, a gente tá falando, pra mim, repito, do melhor jogador do futebol brasileiro. E o Fernandinho, ele voltou pro Brasil pra ter jogos como esse, né? Fernandinho voltou pro Brasil não pra jogar a décima terceira rodada de campeonato brasileiro. Fernandinho voltou pro Brasil pra jogar grandes decisões, Fernandinho voltou pro Brasil pra ter grandes momentos. E assim, Flamengo e Atlético é cada vez mais um grande momento, um momento maior, um momento mais notável, sabe? Então, tamo junto, é nóis. Muito obrigado pela força pra cima deles, Dinho. Daqui a pouco a gente tá abrindo live, tá? Hoje vai ter um bom pré-jogo. Um bom pré-jogo.